Hoje eu acordei cedo pra assistir as Olimpíadas e eu não podia deixar de comentar como foi essa apresentação, claro que vocês assistiram também Mas vamos assistir junto e vamos comentar o que todo mundo tá querendo comentar, né, que foi ruim E não tem como, não sei, a gente vai comentar, que eu gosto Nesse comecinho eu até gostei, né, teve essa pegada, eu gosto de coisa que começa com vídeo E eu achei super bacana, eu disse, caramba, vai ser o maior espetáculo da Terra Eu tava botando toda a fé no mundo, não era nem na vacina, era na abertura do Japão E aí eles fizeram uma coisa meio nascendo o mundo, lá lá lá, criação do mundo e de repente é uma semente Eu não sei do que é a semente, tem todo um contexto, somos nós, nós somos a semente da Terra Glória a Deus É só mico daqui pra lá, parabéns pra quem organizou, mas tá ruim O Brasil fez bem melhor que vocês Nessa história da esteira disseram que é porque eles estão representando as pessoas na pandemia Que estavam treinando em casa, tudo bem, o contexto tá bacana Mas eu achei que deveria ter parado aí No começo tava muito lento e no final parecia que tava no começo Aí começa a chegar um monte de gente E essa projeção feia, horrorosa, que tá parecendo aquele negócio do Windows Media Play Que ficava rodando no computador Ficou muito ruim isso, meu Deus do céu Uma sequência de projeção que não conta nada, né Porque a projeção tá aí pra ajudar na contação dessa história E não adianta colocar culpa na pandemia, no distanciamento, porque não foi Porque o distanciamento não houve ali na entrada dos atletas Foi a maior aglomeração que eu já vi durante essa pandemia Porque poderia ter tido robô, poderia ter tido altas tecnologias e não teve A iluminação vai ser muito usada pra suprir a presença das pessoas Poucas pessoas podem fazer um grandioso espetáculo O Brasil soube utilizar muito bem essa projeção Parabéns novamente ao Brasil Nessa projeção aí tá muito mal utilizada Não gostei, não curti Má vontade na construção disso Três diretores desse espetáculo foi botado pra correr O último, inclusive, eu ouvi dizer numa notícia lá Que ele foi demitido porque encontraram um vídeo há 20 anos atrás Onde ele fazia uma piada do holocausto Aí colocaram ele pra correr E foi lá pro balé Tranquilo Só que chega um momento que enche o saco, né Eu gosto bastante de balé Inclusive já fiz aula de balé também Mas tem hora que enche Quando é uma coreografia muito viajada Quando não é uma coisa sequencial Inclusive eu achei que eles eram cheios de sincronias E eu tô vendo que não é bem por aí não Acelerar isso que tá tedioso Tá tedioso, né, porque eu esperava outra coisa Aí ele volta de novo a correr na esteira Vamos pra essa segunda parte Essa entrada aí, minha gente A mulher veio com um carão encarando aqui Eu achei que faltou música Faltou trilha sonora Faltou iluminação Olha lá Não usou novamente a projeção ao favor Cadê a projeção? O aluguel era só pra usar durante 5 minutos? O figurino também não tá bonito Não tá chamativo Pode ser que quem construiu teve todo o contexto Mas a gente não quer contexto A gente quer visual A gente quer assistir um espetáculo Já tem pouca gente Se não tiver muito visual Uma referência ao teatro Uma referência à tradição do Japão Eu sei que o Japão tem muita tradição Tem muita história pra contar E eles tão contando da forma errada Conheço nada sobre o Japão Sei que tem Pokémon As roupas homenageiam os bombeiros E os bombeiros constroem casas Estão parecendo os macineiros Na realidade Os pedreiros Agora os bombeiros tão dando pirueta Pra fazer o circo pegar fogo, né? Saiu do balé clássico E veio mais pro street, ó Uma pegada mais de rua Dança de rua Quase um parkour Tentando pegar carona lá no Brasil Que não tem comparação Não adianta Podem parar por aí Que o Brasil Saiu na frente Não vem com esse papo Dizer Ah, mas o Japão sai na frente Na educação Na saúde Tô falando da abertura Sem política Aí rolou um sapateado Mas tudo é excessivo, né? Começa o sapateado E não tem fim Vai ficar sapateando aí Ai, meu Deus Acho bacana o sapateado Mas tem hora que Enche o saco o barulho Agora é um solo de sapateado Se você tava achando Que já teve muito sapateado Vamos pro solo Lindo, parabéns Vou acelerar Podia ter um figurino Poderia Poderia ter um cenário Poderia Poderia ter uma iluminação Poderia Mas ele decidiu não ter Um coreógrafo Premiadíssimo ali no meio Mais uma vez Representando a coreografia Talvez se ele investisse mais em cena Do que coreografia Teria sido melhor Porque aí eles tão Gastando todo o tempo dele Pra aprender uma coreografia Que não é tão visual Quanto uma coisa Um adereço Uma interação com a luz Gastando tempo Tá entrando agora os anéis Já dá pra ver Que tem os anéis ali E tem aquelas lanternas Que tem naquele desenho Enrolados Que tem vários desenhos Que passam essas lanternas Flutuando Pelo que eu entendi aqui Essas lanternas Elas simbolizam Uma homenagem Quando teve o tsunami As pessoas morreram E eles colocaram Essas lanternas Quando teve o terremoto Em homenagem aos mortos Então como tem os anéis Ali atrás Significa que Tá havendo uma homenagem Aos continentes Que os anéis São cada continente Então tá rolando Uma homenagem Aos continentes Aos mortos De cada continente Por conta do Desse negócio Tá acontecendo aí No mundo todo E tome uma coreografia Aí ele vai saturar você Até você morrer Com essa quantidade De coreografia Eu só tô pra reclamar hoje E tome sapateado E os bombeiros lá Dando a maior pinote Com a música de yoga Vê que vazio Vê se isso não poderia Tá rolando Uma projeção nesse piso Pra poder Dar um up Nessa apresentação Mas não Optaram por não fazer Porque o cara Que faz o desenho Da luz Deve ter cobrado carinho Olha Gostei Viu o movimento? Gostei Rolou um flor e bela Ali ó Rolou flor e bela Todos juntos Vamos lá Preto e branco O chão é branco A roupa preta e branca Tem o poder Ó a flor e bela Aí de novo Pelo que eu tô percebendo Também teve uma referência Ao que foi produzido Na abertura de Londres E na abertura de Londres Eles fazem manualmente Esses anéis Então aqui em Japão Também quis fazer Essa pegada Só que da forma errada Também Não da forma errada Foi da forma deles Eu achei simples Eu tô falando muito Porque se fosse um país Com menos estrutura Um país que tivesse Sei lá Não sei qual é o país Que tem menos estrutura Não tô aqui pra julgar isso Mas é um país Que a gente acreditava Que tinha muito a oferecer Eu tive a impressão Que eu teria vergonha Da apresentação do Brasil Eu achei que o Brasil Ia fazer vergonha Por algum motivo Eu achei que o Brasil Não era capaz De produzir um espetáculo Tão grandioso Da forma como foi conduzido Porque eu também Tinha esse preconceito Que o Brasil Só sabe fazer festa de carnaval E sabe fazer muito bem Não só festa de carnaval Que tem parentes Tem milhões de outras coisas Que sabe fazer também E o de Londres Vocês viram que eles Construíram manualmente Fizeram uma coisa Cinematográfica Aí dizem Ah, mas teve mais tempo Esse teve mais tempo ainda Que foi adiado Aí vai vir A outra parte Não gostei, minha gente Isso tá parecendo Coisa de televisão local De coisinha de escola Tá parecendo aquele Aquele espalhacinho Que fica no trânsito Fazendo a educação No trânsito E tá lembrando também Aquela esquetezinha Que o Brasil fez Quando chega o gari Lá do sorriso E chegam segurança Pra impedir que eles Façam as coisas Achei fraco Isso aqui também Isso aqui pra mim Me pareceu fora do contexto Se tiver um contexto Mas foi ruim Aí eles mostram Que lá no centro Tem um pessoal Segurando umas caixas Coloridos E também a gente já viu Isso no Brasil Porque no Brasil Ainda foi mais bonito Também porque Do Brasil eram espelhos E esses espelhos O Brasil montava Os anéis Os treco redondos E eles aqui Eu já sei Que eles vão montar E é colorido Pra depois ficar Preto e branco O Brasil fez a mesma coisa No final lá Fez um negócio colorido Mudando de cor Pra ficar preto e branco Pra fazer o piso Lá de Copacabana De Ipanema Não sei qual E eles aqui Vão fazer o símbolo Do babado deles Aí Clichê Aí o pessoal Joga na magia Pra cima Acho que vai vir Um Super Mario Não, não vai vir Um Super Mario Não veio o Pokémon Não vai aparecer O nome Nintendo Lá em cima São drones Chora na tecnologia A única coisa Que foi diferente Surpreendente Foram os drones E deveria ter acontecido Isso desde o início Da apresentação Bonito Mas parece Que é feito No computador Rola um canto lúrico Aqui eles vão fazer Uma chuva de origami Se eles não querem Aglomeração Eu não sei porque Eles vão botar Tanta gente Pra varrer isso depois Porque jogar papel É pesado Foi bonito Mas que bagunça Jogar papel E depois Vai chegar Os bonequinhos lá Que eu achei interessante Parece aqueles Deus dummies Achei engraçado A abertura De jogos olímpicos Você não procura Assistir algo De humor Acho que tem que ser Uma mistura De emoção De humor Também tem que ter Eu acho que funciona Em várias Já fizeram também Inclusive a de Londres Soube usar o humor Muito bem Mas eu acho que tem que Mostrar o poder do país E nesse aí Mostrou A China é perfeita Tem sincronia O Japão não Então não rolou A Sailor Mon Não rolou O Super Mario Teve um pedaço aqui Um videozinho Com um cara Que tá aparecendo Aqueles videos Do Youtube No final do ano Hellwind Não sei falar inglês Não Aí vem o momento final Pra coroar tudo Que é a pira A taça de fogo Sei lá Como é o nome Tocha E eu achei bacana A forma como foi conduzido Teve pessoas Que tinham movimentos Reduzidos Pessoas que usavam Cadeira de rodas E a que foi acender É uma japonesa negra Eu não sabia Que existia Japonês negro Eu achava Que todo mundo Era igual E rolou Até a nave da Xuxa Olha Ficou bonito Parece uma pirâmide Do tempo Colonial Da Colômbia Uma coisa assim Se é pra falar de beleza Eu achei o do Brasil Mais bonito Também Mas é isso aí Minha gente Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa reação Espero que vocês Me amem mais um pouquinho E me odeiem menos Pela minha opinião Mas na realidade É porque eu gosto De analisar Esse tipo de apresentação Como eu tinha falado Pra vocês Que no ano Que foi o do Brasil Eu fui pro cinema Assistir Porque eu não fui Pro Rio de Janeiro E era a oportunidade De eu ter ido Era pro Rio de Janeiro Porque pra outro país Tá meio difícil A gente ir Então eu gosto muito De acompanhar Eu trabalho também Com essa parte De audiovisual E eu acompanho Muitas produções E eu achei De fato Que o Japão Iria lacrar Com a cara da sociedade E não lacrou Não tem desculpa De pandemia Não tem desculpa De nada Poderia ter tido Um roteiro mais simples E um roteiro Mais bem executável Porque jogava Tudo na mão De quem produzia A projeção E um grupo Fechado Fazia o circo Acontecer Simples assim Se me der o dinheiro Faça igual Melhor Espero que tenha gostado E até a próxima